Nós estamos aqui no Centro de Atenção Psicossocial de Juara, o CAPS, e muitas pessoas não têm um certo conhecimento como que o CAPS trabalha, quem ele atende, quais as pessoas que podem receber atendimento aqui no CAPS. Então, para esclarecer essa dúvida, nós procuramos aqui o psicólogo coordenador do CAPS, o Harrison Fonseca, que conversou com a nossa equipe de reportagem e trouxe detalhes dos trabalhos que são realizados e também sobre quais pessoas que podem estar procurando pelo CAPS para serem atendidos. O CAPS é um serviço de saúde, especializado em saúde mental, que tem aqui no município. Ele atende pessoas em sofrimento mental severo, persistente, transtornos mentais mais crônicos, transtornos de personalidade, transtorno de humor. Aqueles que já têm duração há mais de um ano, então que vêm trazendo prejuízos funcionais no dia a dia, relacionamento interpessoal. Então, todas essas pessoas que estão em sofrimento mental desta forma, elas são atendidas e acompanhadas pelo nosso serviço. E para serem atendidas pelo CAPS, essas pessoas, como elas devem proceder? Bom, o CAPS é um serviço de porta aberta, então ele pode tanto procurar a unidade para fazer um acolhimento, tanto que é uma pré-avaliação para entender um pouco o contexto social, histórico, o porquê que ele está procurando o serviço, como também pode estar procurando a atenção primária, os PSFs, os conhecidos pochinhos do bairro, que lá também, havendo a necessidade, sendo constatado a necessidade de estar sendo encaminhado para cá, o próprio profissional de lá já faz o encaminhamento para o paciente. Continua hoje em dia ainda tendo um tabu quando se fala em CAPS, as pessoas pensarem que é somente para atender pessoas com transtornos psicológicos? Ainda tem, claro. As pessoas precisam conhecer um pouco mais o serviço, a gente acaba ficando dos muros aqui para dentro, e às vezes as pessoas não têm conhecimento mesmo, passam a ver a placa, mas não sabem o que realmente acontece aqui dentro. Então, que nós temos oficinas terapêuticas, nós temos um acompanhamento multiprofissional, é importante lembrar que não é só atendimento psiquiátrico aqui, tem psicoterapia, tem, como eu disse, acompanhamento de oficinas, grupo terapêutico, temos educador físico, Então, tem várias atividades que acontecem aqui, pensando também, não só na parte medicamentosa, mas no bem-estar como um todo para a pessoa. Em relação a pessoas com desejo de praticar o mal contra a sua própria vida, tem procurado muito aqui? Índice de automutilação, suicídio, pelo menos os casos que chegam para nós, tem dado uma diminuída, tem diminuído a frequência que tem chego para nós, o que também nos leva a pensar que tem sido construído, então, junto à população, uma fala maior em relação ao cuidado, à saúde mental, à procura pelos serviços. Então, isso acho que é de grande valia. E as pessoas que queiram conhecer mais a respeito dos trabalhos do CAPES, queiram ir a fundo pelo que vocês desenvolvem aqui, como que elas podem estar fazendo? Bom, o CAPES, como eu disse, é um serviço de porta aberta, então, você que tem interesse de conhecer, ah, mas eu não sei se eu quero ainda realizar o acompanhamento aí com vocês. Das 7 às 11 e das 13 às 17, você pode estar procurando a unidade, pode estar buscando informação, nós estamos aqui, os profissionais estão aqui para tirar dúvidas, para orientações também, e se for o seu desejo, a sua vontade de iniciar o acompanhamento aqui, sendo avaliado e havendo realmente a necessidade, você pode iniciar o seu processo, o seu acompanhamento aqui na unidade. Então, vamos lá.